Bom, na seleção aqui a gente tem um campo para adicionar uma licença, né, e o botão para ativar está desabilitado. A gente tem que achar um modo de, vou colocar uma licença válida aqui, vou conseguir ativar esse botão para a gente clicar. Como é que a gente vai fazer, então? Bom, o método aqui que eu encontrei foi utilizar o Firebug aqui, onde ele tem essa funcionalidade aqui, ó, que eu vou inspecionar essa parte da Firebug. Vou pegar esse cara aqui, e aqui, onde o botão está Disable, Bom, eu vou trocar e botar Enable. Enable. E o botão foi ativado. Agora eu consigo ativar e... Beleza, completo.